Agora sim... Meu Deus, essa é a segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo Gravei um vídeo ontem Gua esse misericórdia, eu perdi ele sem querer Eu cliquei em excluir o vídeo, tava tudo enfadinho já Vou ter que gravar agora de novo Olá meus amores! Diva vida! Bom meus amores! No vídeo de hoje, eu estou aqui para fazer um vídeo que todo mundo tava me pedindo Vocês não tem noção o quanto de gente veio falar comigo Bibi, posta aquele vídeo Quando eu gostei dele, Bibi Quando eu gostei dele, Bibi Quando eu gostei dele, Bibi Quando eu gostei dele, quando eu gostei dele Quando eu gostei dele ainda Então aqui está eu para fazer esse vídeo Que é o vídeo que é que está aí no título né gente? Eu vou falar hoje nesse vídeo um pouquinho do dia que eu virei mocinha Nossa senhora, vai ser um pouco constrangedor esse vídeo? Vai ser! Mas né, todo mundo fica toda menina Um dia se ainda não ficou, vai ficar, vai virar Então né, não tem problema Se você é menino e está assistindo esse vídeo Se você quiser continuar assistindo, pode assistir Não tem problema Mas se não quiser assistir, pode sair também Assim como é isso meus amores Vamos começar o vídeo agora Meus amores Ontem eu tinha feito um videozinho Lá nos meus stories do meu instagram Para quem ainda não me segue no meu instagram É arroba Bibi Variedade Oficial 9 Então já me segue lá se você ainda não me segue E gente, por lá, lá nos stories do meu instagram Lá nos stories Eu tinha feito um videozinho falando para vocês assim Gente, me mandem perguntas Eu fiz uns stories né, um videozinho E botei uma caixinha de perguntas Essa caixinha de perguntas Eu falei para vocês mandarem perguntas, dúvidas A respeito de virar mocinha Aqui ó, vou deixar uma caixinha de perguntas Aqui agora E eu quero que vocês me mandem perguntas A respeito tipo de quando eu virei mocinha Se vocês tem alguma dúvida sobre isso Qualquer coisa que eu vou estar respondendo Lá no vídeo do youtube Sim, eu vou gravar agora Enquanto eu vou me arrumar Então meus amores Eu fiz esses stories que vocês viram agora E eu fiz ele E um monte de gente Me fez perguntas Adorei todas as perguntinhas de vocês Gente, dúvidas Olha, todo mundo que perguntou lá Muito obrigada pelas perguntas Um beijão para vocês Amo muito vocês Dois mil anos depois Amores E dessas perguntas Que vocês me mandaram Lá na caixinha de perguntas Eu selecionei algumas delas Para eu responder neste vídeo aqui Então gente Eu vou meio que contar a história De como é que eu virei mocinha O dia que eu virei mocinha Através das perguntas de vocês Vamos lá então para as perguntas Primeira pergunta Como foi Então gente Vamos contar um pouquinho de como é que foi É gente Desde quando eu era pequenininha Desde quando eu tinha lá nos 9, 10 anos de idade Antes de eu virar mocinha Eu sempre perguntava para minha mãe Eu não tinha virado ainda Eu tinha sempre dúvida Eu nunca tive essa vergonha De falar com ela sobre esse assunto Então eu perguntava assim para minha mãe Ô mãe Naquela época Eu gostava muito de ser criança Vamos dizer assim Eu nunca queria deixar de ser criança Porque eu brincava muito de Barbie Brincava muito de boneca Brincava muito de casinha Sabe? E quando a minha mãe falava isso para mim Quando eu virasse mocinha Eu ia deixar de ser criança Ia pensar como uma mulher Vamos dizer assim Eu pensava que quando eu virar mocinha Eu não vou querer mais brincar Nessas brincadeiras que eu brincava Eu não vou querer mais fazer nada do que eu fazia antes Eu meio que passar de criança para tudo Eu não vou ser mais criança Eu gostava assim Mas não é bem assim, gente Não é bem assim Tá Então voltando Minha mãe falava isso para mim Eu ficava sempre desesperada Eu sempre falava para ela Que mãe Eu nunca quero virar mocinha Mas, gente Toda mulher Toda menina Um dia vai virar Se a gente não virou Vai virar ainda Não tem como parar isso, né? Minhas amigas Minhas amigas da escola E amigas assim, né? Elas sempre Elas viraram mocinha Muito antes que eu Eu ouvia sempre elas falando assim Nossa, sobre assuntos de cólica De ter cólica Ai, sobre TPM Ai, meu Deus do céu Vários assuntos sobre isso, sabe? E eu ficava tipo assim Nossa, eu não quero virar Ao contrário de muitas meninas Tem muitas meninas que quando vê as amigas Que já viraram mocinha Né? Elas perguntam assim Nossa, eu também quero virar Não deixa a hora de virar também Porque dizem que quando você vira mocinha Ao passar dos meses, né? Você vai criar um corpão Não vai ser mais aquele corpinho de menininha Vai começar a ter um corpo mais, né? De mulher Então Mas eu não queria isso Tem muitas meninas que querem virar mocinha Para todas as coisas, né? Eu não queria isso Eu ouvia umas amigas falando sobre esse assunto Eu já nem gostava É, como é que foi, né? Eu quero contar um dia que eu virei mesmo Foi assim Eu tava na escola Beleza Eu não senti nada antes Eu não senti cólica Eu não senti cólica Eu não senti nada antes Nenhum sintomas Eu nem sabia que eu ia virar mocinha naquele dia Eu tinha 12 para 13... Não, é 12 para 13 anos Hoje eu tenho 13 anos Mas eu vou fazer aniversário dia 13 de dezembro Desse ano ainda eu faço 14 Então tá, na escola foi tudo bem Não deu nada na escola Mas aí quando eu cheguei em casa Meu pai disse Eu estou de manhã, né? Daí eu voltava 11h45 da manhã para casa E quando eu voltava Meu pai que me buscava sempre, né? Até hoje ele me busca de casa E eu fui direto para a casa da minha avó Minha avó até hoje Ela... Tipo antes que é a minha casa, né? A casa da minha avó aqui do ladinho A gente consegue ir até ali na casa dela Então sempre meio dia ela fazia almoço para a gente A maioria das vezes ela fazia o almoço Eu estava botando a comida no prato Enquanto eu estava arrumando a mesa ali, né? Do almoço para a gente almoçar Na casa da minha avó estava eu, meu pai, meu avô e minha avó Ela estava arrumando os pratos Enquanto isso eu fui para o banheiro, né? Fui para o banheiro E... Isso que eu fui para o banheiro me fazer xixi, né? Número 1 de... né? De boa Daí eu fui lá fazer xixi Quando eu olhei para baixo Desebicórdia Eu vi uma manchinha Mas essa manchinha não era muito escura Tipo um vermelho assim, sabe? Escuro Era uma manchinha bem clarinha e não era vermelho Era meio vermelho Tipo, era um marrom Marrom Marronzado Puxado para o vermelho Olhei para baixo Olhei para cima e pensei É hoje É hoje Será que hoje? Eu deixei de ser... Meu Deus, não é possível Eu deixei de ser criança Não sou mais criança por causa do seu... Meu Deus do céu Então, naquela hora Agora eu vou até responder a pergunta De outra menina Ela falou assim, ó Como foi sua reação? Vou falar a reação agora Na verdade eu já comecei até a falar Mas vamos continuar Quando eu olhei para aquela manchinha Naquela hora eu me lembro Que meu rosto ficou todo quente Vocês não tem ideia Meu rosto ficou quente Sabe quando você fica nervoso assim? Começa... Na hora do rosto meio que ele fica quente Vermelho que nem uma pimenta E fica quente Pegando fogo assim, sabe? Nossa, isso que aconteceu comigo na hora A primeira pessoa que eu procurei da casa ali, né? Era minha avó Claro, né? Porque ela é mulher Ela já passou por isso Então... É, minha vó Maria Um beijo para você, vó Maria Te amo demais E a minha vó foi a primeira a descobrir Então eu falei para ela Eu vim uma manchinha Eu falei para ela Como é que era o tom dessa manchinha Como é que era tudo E ela falou Parabéns! Você virou mocinha! Nossa senhora! Na hora Eu pensei assim, ó Já fui comer Pensando, né? E agora? Será que eu não vou ser mais? Meu Deus do céu Eu não vou ser mais criança Não vou mais Não vou mais Não vou mais querer brincar Com aquela coisa Com aquela coisa que eu brincava antes Será? Depois daquele dia, né? Eu fui almoçar com a minha avó Almocei tudo de boa Sabe quando você Acontece alguma coisa na sua vida Que você fica sem acreditar o dia inteirinho? Então, isso que estava acontecendo comigo Eu fiquei sem acreditar o dia inteirinho Sem acreditar É de tardezinha Minha mãe estava trabalhando Naquele horário, né? Do meio dia ali E ela chegou Era umas duas e meia Três horas Duas horas da tarde Por aí ela estava em casa Daí eu falei para ela Falei para ela Mãe, olha isso aqui aconteceu comigo Meio dia na casa da avó Eu vou almoçar Eu contei tudo o que aconteceu Para vocês aqui Eu contei para minha mãe Eu falei para ela Ela falou também Parabéns você virou mocinha E eu fiquei ainda mais, né? Sem acreditar Daí para o outro dia No dia seguinte Eu já estava meio me aceitando, né? Vamos dizer assim Porque isso acontece com todo mundo, então E eu percebi que não mudou A minha cabeça estava a mesma coisa que antes Não mudou nada, assim, sabe, gente? Eu estava brincando Eu brincava de boneca ainda Eu brincava de tudo ainda Eu não estava nem aí, gente Eu pensava que quando eu virasse Na mesma hora A minha cabeça ia mudar Tipo assim Eu ia pensar como uma mulher Uma adulta E não mais como uma criança Não tem nada a ver, gente Isso não muda Próxima pergunta Você ficou feliz ou não? Eu chorei Cá, 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 cá Gente Ela chorou É que assim, gente Eu É Ela falou se eu fiquei feliz ou não Eu não fiquei feliz, né? Entendeu? Para perceber que se eu fiquei nervosa Aquela hora eu não fiquei feliz É Na hora, né? Tipo assim Ela falou que ela chorou Eu assim Eu primeiramente Antes de eu chorar Eu fico nervosa Com a coisa Se não fosse alguma coisa assim De chorar Primeiro eu fico nervosa E depois eu chorar Cláudia, eu fiquei nervosa Vocês viram que meu rosto Ficou todo quente Eu fiquei Que nem um pimentão E nem um camarão na hora É Eu não cheguei a chorar Eu fiquei nervosa, né? Com o Drúcula ali Fiquei sem acreditar o dia todo Mas eu não cheguei a chorar Próxima pergunta Veio normal Ou veio e demorou um bom tempo para ver de novo? Manda beijo Um beijo para vocês, sua linda Um beijo para todo mundo Que eu já respondi aqui, né? Eu esqueci de mandar beijo para vocês Manda um beijo para todo mundo Um beijo Os lindos, lindas Né? Acho que lindas, né? Porque não vai ter nenhum menino Que vai ter Mandar essa pergunta, né? Então... Lindas Gente, se veio normal, né? Gente, naquele dia que eu falei para vocês Veio uma manchinha Bem clarinha Então naquele dia ele meio que Os dias da semana ali Ele foi escurecendo Então naquele dia veio normal No próximo mês, né? Todo mês vem Então no próximo mês eu acho que veio também Até hoje ele atrasa Até hoje atrasa Então tipo assim Sempre no final do mês vem a minha, né? Minha menstruação sempre vem no final do mês Mas... Tem dias que quando ela atrasa Ela... Em vez de ela vir no final do mês Ela vem no começo do outro mês Ou meio do outro mês Chega a vir até final do outro mês Ou nem bem no outro mês Quando atrasa Já aconteceu Que ficar mais de um mês sem descer? Já aconteceu Já aconteceu mais Um mês ficou Acho que ficou de É... Dois a três meses já Sem descer Eu até falei para minha mãe Ô mãe, não está descendo Pode ser Ela falou Ah, não sei Às vezes é normal É normal às vezes não descer A gente quase procurou um médico Para ver isso, né? Então se você Virou mocinha já E às vezes atrasa Se atrasar tipo assim Uns dois, três meses E vir já Depois É... Não precisa se preocupar muito Eu acho, né? Mas se atrasar tipo Meses e meses E você tem que procurar um médico, tá bom gente? Porque tem que ver mesmo Isso aí tem que dar mais uma profundada nisso E ver o que está acontecendo, tá bom? Meus amores Infelizmente Essa é a última pergunta aqui Mas não fiquem tristes Se você foi lá no Instagram E respondeu, né? Fiz uma pergunta Uma dúvida para mim É... Na caixinha de perguntas E eu não respondi aqui nesse vídeo Não selecionei a sua pergunta Não fique triste, tá bom meus amores? Não precisa ficar triste Porque vai surgir outras oportunidades Eu vou gravar mais vídeos Que vocês vão ter que fazer perguntas para mim Eu vou responder aqui Não vou... Agora eu li todas as perguntas de vocês lá Foram todas muito criativas também Demais Última perguntinha Para encerrar aqui Qual a pior situação Que você já passou Quando a menstruação veio? Gente Olha, eu acho que eu nunca tive É... É uma situação muito constrangedora Assim, sabe? Que... Nossa, que coisa foi essa aqui Que vergonha alheia que você passou Assim, eu acho que nunca tive Mas eu vou contar uma aí Que foi bem vergonhazinha Mas não foi tanto Mas eu vou contar Mas o que foi? É... Eu lembro que eu estava na escola Isso depois que eu virei mocinha, né? Alguns meses depois Gente, eu fui para a escola A minha... Eu estava de calça, né? Estava de calça A minha calça de forma Um azul marinho Um azul marinho no escuro, sabe? Não aquela calça, né? Na escola Beleza Daí do nada Eu senti uma coisa decente Sabe? Meu Deus É tão horrível essa sensação Desceu, desceu Meu Deus E agora E eu não tinha nenhum absorvente de reserva na mochila Eu não tinha nada Porque naquele dia Eu também não tinha sentido cólica nenhuma Sabe? A minha menstruação Ela é bem treinçoeira Sabe? Ela não gosta de mim Porque ela desce e não avisa, sabe? Ela não gosta de mim, não Desceu Desceu Aquela calça, né? Azul marinho Azul escuro Daí... Mesmo assim, gente As pessoas que me vissem de trás Assim, me vissem descosta Elas conseguiam ver alguma coisa molhada, sabe? Atrás Elas conseguiam ver que estava manchada aquela parte ali É, nossa Ficou muito vergonhoso Naquela hora Eu não podia trocar de calça Porque eu não trouxe uma calça reserva Eu não tinha absorvente naquela hora Eu não tinha trazido nem casaco, né? Pra pelo menos amarrar na cintura, né? Pra disfarçar E naquela hora Eu não podia ir embora Pra pelo menos, tipo assim Trocar a calça Ir pra casa Trocar a calça, né? Tipo assim E voltar pra casa Eu não podia ir embora Porque tinha outras aulas ainda por vir Então eu não podia sair da escola por causa disso, né? A sorte que a gente tem amigas Amigas Adriele Ai, gente Minha melhor amiga Adriele Um beijão pra você, Adriele Sempre me salvando Ela tinha casaco Ela tinha um casaco Eu falei pra ela tudo que tava acontecendo, né? Daí ela foi lá e me emprestou o casaco dela Por que que eu não levava quase nunca casaco? Porque eles viram que tava tão frio Pra eu vestir um casaco normal, né? E também Não sou de amarrar casaco na cintura Não sou Por quê? Porque eu não gosto, gente Não fica bom em mim Tem muitas meninas que ficam lindo Fica lindo o casaco amarrado na cintura Mas eu não sei por que que comigo não fica Não fica bonito Então eu não sou de amarrar casaco na cintura Naquele dia eu não tinha levar o casaco Então a única solução era a minha amiga, né? Então a Adriele me emprestou o casaco dela Mesmo que ficasse feio Eu tinha que andar aquele casaco Era a única solução Então esse foi o dia, né? Que foi tão contenedor Então não foi tanto, né? Assim que nem, nossa Pessoas que acontecem coisa pior Mas, né? Fiquei bem nervosa, né? Conta isso Porque eu pensei que na hora Não tinha ninguém pra me ajudar E a Adriele me ajudou Deu o casaco dela Deu tudo certo No final Beleza E é isso, gente Acho que acabou as perguntas, né? Essa foi a última Acabou as perguntinhas E isso Já me segue no Instagram Eu vou falar de novo Sigam a Adriele Bivir Variedade Oficial 9 Se eu tô um pouco consumida Aqui no YouTube Eu tô lá todo dia Sempre eu apareço por lá Então se você quer saber Que a MT mais pertinho Vamos dizer assim, né? Todos os seus dias Então vai lá no Instagram Nos meus stories, ó Tô apisando demais Vai lá Então, amores Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixou gostei, ó Gostado Deixou gostei Se não gostou Provavelmente não gostei Ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal Gente, eu nunca falo pra vocês aqui, né? Só falo pra deixar um gostei Se você gostou E não gostei pra você que não gostou Mas A partir de hoje Eu vou começar a falar isso Em todos os vídeos Porque Parece que se eu não falo As pessoas se esquecem, sabe? Por favor Já se inscreve aí embaixo Botãozinho vermelho Inscrito Inscrever-se Inscreva-se Clica lá Clicou Beleza De estar inscrito Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Um super beijo Muá Tchau, tchau Ui, gravei todo o vídeo de novo E é isso Beijão Tchau, tchau